Bom dia no Paraíso Verde de Atatio Ida. Muito obrigado para os comentários bonitos dos nossos espectadores de Corsou, Aruba, Boneiro e também da Holanda. Muito obrigado pelo seu comentário e sugerência. Você está aqui para nos ajudar a curvar esse programa cada vez mais informativo para você conhecer mais tanto de Mata e de casa aqui. Você está aqui em casa. Atenção-nos no próximo episódio. Aqui em cima nos gringos. Você vai continuar com os nossos espectadores. Nos temos cerca de 500 diferentes sortos de varas. Em total, 1500 varas. Nanta, sendo essa aqui a quantidade de varas mais grande de uma coleção privada de Latinoamérica e Caribe. Também nos mostram você também. com philodendron, alocaxia, bromélia, tilância, desert roses, aglonemas e assim e assim. Diferentes tipos de Mata. Como que Mata Nantauopi nos decidiu para parte de Greenhouse em 4 episódios. E agora, nós vamos começar com o Greenhouse, como prometo. Sem mais palavras, vamos ao Mata Nantauopi. Nós temos uma impressão geral do Greenhouse. Nós vamos dar algum Mata específico. Mas, claro, se algum episódio não vai, nós vamos ir mais concretamente de ver diferente Mata Nantauopi. Agora, nós vamos começar com esse Mata aqui. O Varan e seu nome é Nefrolepis exaltata Tiger Fern. E com Tiger Fern, você pode ver a forma de Mata Nantauopi. Tem dois diferentes cores. Color verde e também gel. Que é esse Mata que é mais e mais aparte. Esse Mata que é bom para nós pensar. Tem uma mutação de outro tipo de Mata que se chama Nefrolepis exaltata Bostiniensis. Que é esse Mata original. Então, a mutação é a cena. É exaltata Bostiniensis aqui. De qual é o nome da cena? Porque é o primeiro lugar de Amira e o Varan aqui. Na Boston. Em 1821. Em um lugar para vender Mata. Então, fora de dia, aí é a minha cena. Então, é essa que tem a mutação. Não se conhece. Eu não consegui sacar nenhum supor ainda. Mas, em todo caso, o Mata aqui é um Mata natural, de natureza. Então, é um Mata com sublachos. Então, é um 60 centímetros largo. E tem o que se chama Stoulons. Stoulons é com uma parte de maneira raiz. aqui. Por que Stoulons não é aqui. Não é reproduzir no mês. Vou colocar um pouco de terra em cima. Não é que se chama Mata novo. Agora é bom. Esse aqui não tem raiz de Mata. É raiz de Mata. Tem raiz de Mata. Tem em conta que é Mata. Nefrolepis aqui. Com uma corção de empateamento. Não se chama Lissimbey. Para produzir machajopistoulons. Então, Stoulons não há aqui. E depois do tempo não tem raiz de pote. E não tem raiz de Mata. Então, está pôneco. E Nefrolepis. Está vira lá atrás. Então, está vira marroz. O blá está caindo. O blá está vira marroz. E você tem que entrar em cima. E você tem que comer. Lissimbey. Está vira marroz assim. Mas, está simplesmente para sobrar Stoulons. Então, está vira assim tanto de pote. Que o Mata está afixiado mesmo. Está estético mesmo. Então, não pode ir de lado. O que nós temos que fazer de uma situação assim? Pegar Nefrolepis aí. Dizembey. Corta. Não tem medo. Nunca cunha uma. Corta. Tem 3 ou 4 pedras. Então, cada pedra que corta. Você tem que ter um poço novo. Um macuto novo. Com sua terra. Então, vai virar. Vira bonita a troca. E depois, a troca vai dividir. E fazer repartição. Aqui está um consejo. E o Mata aqui gosta da sua humedade. Se não tem suficiente humedade. A sua terra pode virar um pouco marrom. E ele gosta da claridade mediana. Tenha em conta. Não só direto. Mas uma claridade mediana. E assim, o Mata aqui pode virar bonita. Não é fácil ir para comer. É de mercado. Tem caminho para virar. O que sim é fácil de comer. Até aqui. É bostonenses. Mas em Tiger Firms. É um pouco difícil ir para comer. Para comer. E aí, em seguida. Eu vou mostrar de outro. De mais varões. E aqui. Você está acordando. Nossa papia. Arriba. É o primeiro episódio de semana passada. Quando é Blacknam. Selphur Lady. Há uma vista de algum outro varãs, aqui tem um cacho de bina, depois nós vamos para pegar o cacho de bina, mais depois, os pisoros, e aqui nós vamos para um tempo quieto e mata aqui está um adiantum. E adiantum aqui está um relativamente conhecido, desde a nursery na Corsão, para comprar, e aqui está um adiantum peruviano. Também conhecido no inglês como Silver Dollar Fern. O tamanho também é um mediano, grande, e com a claridade mediana, não só direto, mas com claridade, e a terra fica úmido. E o que nós vamos ver, é o remarcável de bina aqui, é um, que nós vamos ver com a bina de uma forma um pouco oval. Então, uma forma de bina e uma forma de bina e você tem um espurro. Olha, espurro um espurro um pouquinho, uma forma de bina e uma forma de bina. Então, aqui você vê, olha a bonita de bina aqui, com uma bina bastante grande, se você quiser cuidar. Então, aqui você tem um cuidado, porque na terra fica úmido, o carbono não é mais, então, não sei de uma explicação, isso vai passar. Agora você tem que ter um tempo para acompanhar com os sábios. Se você tiver, você tem um impressionante mais de outra adiantum, Esse aqui é um polifebário de Venezuela, mais adiante, diferente sorte de adiante, esse aqui é o adiante Venustum, então vai reparar a sublacina de pouco mais pequeno. Não gostam do vento, tenham em conta que vocês vão dar um lugar de claridade, pouco vento, tem umidade, não se seco, se não vai se perder, mas não matam relativamente fácil. Aqui está um mato bonito, um egepo lepis, tem uma folha, Arriba, vocês vão ver o davalha, e aqui nós vamos dizer um rato, olha um pouco estranho aqui para os viewers, blanco, blanco, sublacina, e com esse blanco, então não tem um clorofil, então, e outro blanco que eu vou mostrar com esse blanco também, é variegated, variegated, que é uma coisa que tem dois, ou mais, como é que é verde com o blanco, assim o sublacina, e chama uma drenária goleana, ou drenária pinto, então, de vez em quando, essa vira saca seu blanco, blanco, e blanco porque não tem clorofil e não está vivo a larga, então, fica um simão, então, depois, se tem um simão e o blanco morre, mas sobra outro blanco na citaqueta, então, uma marcha bonita e relativamente raro, mas não é fácil no mercado, então, seguem as matas, filmam as tesouras, para reparar os blanco de blanco, então, cometa, porque assim é uma forma de blanco, então, se esporna, bom de blanco, você pode pronunciar grande, cada um dos esporna, e até a mão da roupa grande, sigam, e se esforçarem a matas. A volta mais de rodada está alocasia, vocês vão ver, aqui, é uma alocasia silver dragon, em trás há um filadêndrome glorioso, e no próximo alocasia copreia red secret. Isso é um red secret que vocês vão estar vendo aqui à noite, se vocês vão ver com uma noite, aqui embaixo, é melhor florecer. Algo super natural. Faz outro adiante. O que vocês viram, vocês viram, é uma silaginela, uma família de varen. Isso aqui também é um pouco sobre o leigo para mostrar aos vizinhos. Isso aqui também é um adiante também, pulverulente, para o sublachinho, um novo, para que ele corra em um pouco vinha verde. Depois não vai vir a verde, escuro. Isso aqui é um adiante. Isso aqui é um adiante. Um vez aqui nós vai mostrar, vocês são quantidades variantes de adiante têneum. E adiante têneum aqui, menos pobiza, que não é conhecido como bretel maidenhair, ou fã maidenhair. E com sua escolaridade mediana, terra úmida. Essa é área América tropical e também do Caribe se conhece também bom. Isso aqui é de natureza original. Isso aqui é um adiante que vocês viram. Isso aqui é um adiante. Um adiante single. Isso aqui é um adiante. Mas outra adiante que vocês viram, vocês viram, é um laboratório. Vocês viram menos claridade. E aí nós vamos colocar dois adiante para proteger os vizinhos. E aí nós vamos colocar dois adiante. E aí nós vamos colocar dois adiante. Um adiante que vocês viram. E aí nós vamos colocar dois adiante. Um adiante que vocês viram. E aí nós vamos ver. E aqui é um adiante que você viram. É conhecido também como Peacock Fern, vinespike moss. e o que está particularmente aqui é o blu verde, não é o sky blue, então mais sombra está mais blu verde, você vê qual color está mudando, mais escuro, mais, de natureza está até de voz, então de repente depois a gente vai buscar mais claridade, porque está indo bom agora aqui, cerca da área antrópica, está originalmente de Asia, Indonesia e agora aqui é a vida natural do Caribe também e mata ele por cerca de 6 metros largo, então é que está corrigindo a terra baixo, aqui dentro das terras, os portavos são por apagatinos, temos uma terra de graça, porque essa legionária é de novo, gosta de graça, porque ele é rio que tem bem as piedras, mais é forte, e é bem tremendamente bom, corrigindo os grãos. Agora aqui, na descrição, vocês vão mostrar uma imagem de adianto, diferentes tipos de adianto, toda a variante que eu coloco criado em laboratório, e aqui é uma nota anterior, mas sim que mostram vocês, um adianto macrofil, um blu verde mais bonito, e aqui é uma corra, agora nasce novo, um blu verde, depois aqui tiqui 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 tivinha verde. E depois esta adianto na... têm... Brittle Maiden Hair, Fan Maiden Hair. A gente não sabe que a blacha ficou um verde agora que não está jovem Agora que a gente não sabe que corra também A gente tem um e três, tem que ser sexy pink Tem um pouco de rosso, agora que já acaba a blacha tem um tempo Mas ainda na sua ranta tem um pouco de rosso Olha, a blacha tem um pouco de rosso A gente tem um pouco de rosso Mas agora a gente tem um pouco de rosso Mais adiante A Peacock é uma voz de Lady Moxham Lady Moxham Essa aqui Essa é uma coisa bonita de Jamaica Especialmente para a isla bonita de Caribe, Jamaica Essa é a gente do Emperor E assim não é possível ver mais a gente adiante Essa aqui não tem muito blacha, mas vou mostrar como bonita é a blacha Que é um particular corra marrom Depois a vira verde Não adiante ciapos Toda adiante terem diferentes variantes Agora nós temos um par de outro varão Não tenho a conta que é tempo, está correntico Mas não é que mostra aqui É o que nós temos Essa aqui é uma bolbitis simplesifolia Uma varão com a vira bastante grande E chama também bolbitis heteroclita Sua claridade, eu gosto da mediana claridade E terra sempre, mas é umido E gosto da sua terra Mas é um potting mix Eu conheço esse potting mix E sobra Tem uma diferença entre Potting mix E garden soil Garden soil é para vegetais E frutas Legumbres e frutas Mientras tanto é um potting mix especial para matas de horticultura E terra está mais liviana Mais linda E a água passa E essa aqui é um varão Não gosto mais de tanto Como eu disse, agora é um potting mix Para usar o varão E mais aqui O que é peculiar de que é na sua punta É uma vira 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 Então, uma vira 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 aqui é um exemplo de uma polvígula portuguesa que já está formada é uma vida já um pouco grande é polvígula simplicifolia, é procedente da Ásia e Malásia 50 anos passaram a NASA que foi da natureza de Malásia e assim planejou o mundo é muito fácil para ganhar e tenho sorte que eu vou dar bem aqui a parte de baixo você pode aproveitar de alguma Alôcasia personalmente seu favorito é a Alôcasia Freidec você pode olhar com um verde com satin e lá está fulham em um satin banda DJ você pode olhar uma Alôcasia Dragon Scale depois nós vamos ver outra Alôcasia Black Secret uma Alôcasia um filodendron, sorry, Veracruz é só que em inglês não está vivo no coração mesmo é só que está um adianto pedátum é um mato europeu de uma zona um pouco frio mas nós temos que esconder aqui de uma época de água frio então você tem que ver é bastante bom é relativamente bom porque nós temos um mato de Europa que é uma zona fria mas ainda não tem que ver é um mato europeu adianto pedátum mais Alôcasia é um mato europeu é um mato europeu é um florida ghost um philadêndron florida ghost é um mato europeu després em nosso meu papai They mating de outro episódio é só que sim o Finn com a Napô sea é só que tu Alôcasia Lись e como é circo que el pessoa iani não isto abrir isso não está se contract Ok meio que pode parar para a taxa de abrir então eu pensei é uma Alôcasia Llık ou Alôcasia é um pouco um pouco custoso aqui vai uma alocacia amazônica sanderiana alocacia sanderiana aqui vai mais aqui tem uma colocacia aqui tem um colo preto aqui tem um colo preto tem um colo que se chama Black Magic aqui tem um philadêndron branciano pega uma raia baile aqui aqui tem um colo preto se tem algum davalha aqui tem um um colo mais caro aqui tem um alocacia macrorisa variado aqui é um portugais portugales com um coração blanco aqui tem um pouco de na Valea. Estou trabalhando em uma outra secção de Greenhouse. Aqui agora vamos andar com um coleção com suelhecating de Begonia. Diferente tipo de Begonia. Diferente blache, diferente color. Aqui nós temos uma alocácia gundia. Para trás tem uma sebrina, Black Sebrina. E o que vocês querem ver é um monstro de uma tecária secundária. É um monstro de uma tecária secundária por chegar a um metro e meio de largura. Isso tem uma forma triangular. O Begonia. A espóra. Vocês podem ver. Não tem espóra. 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 Se chama Homestead. Se chama de Florida. Botan Fern. Se chama de Botan Fern. Se chama de Botan Fern. Se você encontra onde tem o botão, então você vai para a Cina. É um nativo de Puerto Rico. Também é um nativo de Isla Antigliana. Que vem de Cuba. Santo Domingo. E ele gosta de uma claridade mediana. Gosta de terra. Umido. Ele gosta de uma beira bonita. Grande. Basta o botão. Aqui nós estamos mostrando aqui. A Cina. 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 Outra coisa interessante de uma Cina. É uma mata. Medicinal. É anti-oxidante. Anti-cancer. Anti-inflamatoria. Anti-bacterial. Antibiotico. E também anti-diabético. Que você usa essa mata aqui? Da sua STAM. Vamos lá. Vamos lá. Que nos dê uma impressão de STAM. STAM. Tem um laboratório de remédios. Também traz diferentes remédios. Para a Cina. A Cina. A Cina. A Cina. A Cina. É uma coleção de SULÊICA. A Phalaenopsis. Uma variante de orquídea. Tem mais ou menos uns 60 Phalaenopsis aqui. E agora vários que estão em blu. Você vê vários que estão em diferentes flores. para trás de um bonito aqui tem um cambria de esta maneira um araña gel com marrões um cambria assim nós por se demonstram aqui também tem alguma begônia aqui tem uma alocasia sebrina reticulada o que tem a parte de saca sua blacha triangular mas estámanes tem um diferente color verde escuro verde claro então tem uma vista de mais begônia tem uma vista general de parte aqui de Greenhouse aqui vai se eu gostaria de mostrar algum Phalaenopsis bonita com noturna flor aqui está um mais arriba aqui está um aqui está um philodendron é um bloco muito grande e um monstro delicioso um bloco deve ser seguro, um metro, um metro e meio de largura e o bloco pode ser muito, muito grande um philodendron, um monstro delicioso aqui também tem algum... é um bloco coberto e um santosoma e uma vez aqui não sabemos se está algo estranho de quem é a família de Isaac aqui está diferentes varões aqui está uma alocacia Black Shield Regal Shield, dispensa não sei se você gostar agora, é santosoma, branco, verde antes da sua família direita aqui também tem um santosoma aqui é uma alocacia 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 ensurada interrompida tarno nessa alocacia é uma alocacia ela é de uma alocacia é uma alocacia